MÚSICA Fala galera, beleza? Rafa, Binária, chegamos a mais um desafio multiplataforma de Project Cars Número 4, e vocês já sabem, vamos de Brands Hatch Indy correr com G40 Ginetta Junior galera Por que o Ginetta Junior? Galera, é um carro gostoso, é um carro tranquilo Pra gente suspirar, relaxar um pouquinho depois do desafio do chefe que não foi fácil Então vamos embora, carrinho com 100 cavalos, 900 kg, 150 de torque Eu tô com minha listinha aqui no computador aqui do lado E eu vou contar galera, por que que eu demorei pra fazer o desafio E por que que foi esse carro galera Vamos lá Galera, não ia ser o Ginetta, ia ser um desafio de kart Mas o que que aconteceu? Quando você entra em tomada de tempo, não aparece o kart A opção de você fazer tomada de tempo com o kart Pelo menos nos consoles, ou pelo menos selecionando essa pista Então eu já tinha escolhido a pista, o carrinho tava voando O kart tava pronto Era só uns detalhes de gravação Na hora que eu fui finalizar, cadê o kart lá? Tive que jogar tudo fora Eu vou fazer uma corrida pra vocês futuramente Mas eu tive que pegar o outro carro que até é mais fácil Galera, outro probleminha Probleminha não, uma adaptação de viagem aqui Enquanto aparece aí o setupzinho, vocês vão notando Deem uma olhada lá atrás, ó Tem uma TVzinha lá atrás, né E quem manda naquela TV é a patroa, beleza? Que eu tô aqui nos pampas E ali tá o meu Xbox, tá? Ó, bem ali, ó Tá vendo? Então o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo transmissão via Windows 10, tá? Vou anotando aí galera E... Ele tem um certo delay galera Não aprovei ele pra jogos de corrida Então quanto mais rápido o carro Mais você precisa de... De tempo, de precisão Pra você entrar em Zebra De sair, retomar Então galera Os vídeos tá... Tá precisando um pouco mais de treino Um pouco mais de... De qualidade de volante Qualidade técnica Mas eu tô me esforçando ao máximo, tá? Mas é isso aí galera Tirando esse probleminha Eu vou continuar fazendo os vídeos Vou continuar... A... A... Fazendo tudo da forma que era antes Galera, lembrando que Tem que ser em tomada de tempo Você que acabou de chegar Você vai entrar em tomada de tempo Vai escolher o carro Vai fazer a volta Depois vai apertar o pause E vai mandar no site da UFR Brasil No Facebook Vai tá postado no lado direito lá Posta em seus tempos aqui E você vai postar lá Depois eu vou colocar Se você quiser fazer um vídeo E não é pro canal parceiro Eu vou abrir uma ala pra vocês postarem o vídeo também Lembrando... Opa, o vento tá forte Tá derrubando tudo aqui Lembrando que Os canais parceiros que tão junto com a gente O canal do Mutante O canal do Deco O canal do Felipe Laranjeiras Que eu acredito Que se eles tiverem um pouquinho de tempo Vão tá participando E fazendo tempo pra vocês Galera, então Selecionei o carro aqui Vamos escolher uma corzinha Então nessa seleção aqui Galera, não tinha o kart Mas galera Ficou mais fácil Ficou mais tranquilo Esse carrinho Tá dando pra entrar em tudo Que é zebra Tá um desafio muito gostoso E fácil Então vamos pra pista Vamos pilotar esse carrinho Vambora Então vambora galera Eu vou fazer uma volta Bem tranquila Mostrando todos os detalhes Do carro E a gente vai acelerando aos pouquinhos Beleza? Então vambora Na linha de chegada Você vai ter que passar Mais ou menos 160 pra cima Tá? Aí Essa placa preta Essa última Após essa placa preta Eu vou jogar Quarta marcha Eu vou comendo Aqui pela zebra Vou abrindo Pra não perder velocidade Mesmo que a marcha Estore Continue em quarta marcha Reduzir pra segunda marcha Pego a zebra Bem por dentro Vou acelerando Ganhando velocidade Lá na frente Onde começa Essa zebra Na direita Vou até diminuir Aqui ó Eu dou uma pequena Freada E já jogo O carro E eu vou comendo As duas zebras Beleza galera? Pneuzinho tá frio Vamos dar uma esquentadinha Eu vou estar em quarta marcha Aqui Vou entrar Por esse canto Subo em cima Dessa zebra E reduzo duas marchas E eu já jogo Pra direita Esse carro Apesar dele ser Um carro suave Ele precisa de tração Tá? Ele é um carro traseiro Então você sempre Deixa um pouquinho De aceleração Se não Você vai perder A traseira desse carro Vamos acelerar um pouquinho Galera? Vambora Então Quarta marcha Fui lá fora Entrei Enquanto os pneus Estão esquentando Estão entrando na temperatura Ideal Pra minha pressão De pneu Reduzi duas marchas Logo após ali A sombra Vocês viram? Eu passei da sombra Do todo Eu já reduzo duas marchas Matemática pura Galera Um mais um Dois Aqui que eu tô passando Pra vocês Ó lá Terceira sair Pode atacar zebra O carro vai em zebra O carro freia bem E é um carro Que você tem que manter Velocidade o tempo todo Porque são apenas 100 cavalos Então não pode Desacelerar demais Tá? Esse carro tem que ir no embalo Segundinha E foi Vamos dar uma olhada No tempo Galera Já vai baixar Um pouquinho o tempo E já vamos Pra volta rápida Vamos acelerar Essa é a última volta aí Aí Tempinho legal Já Vambora Vamos acelerar Me concentrar um pouco Lembra aqui Que eu não falei do todo Passou o todo Passou a sombra Eu reduzo pra segunda marcha Ó lá Vou lá fora Lá na frente Vou jogar Manter a terceira Só vou dar um toque No freio Já vou virar Agora eu vou soltando Pra não reprimir a velocidade Vambora Galera Vocês vão curtir Esse carro Muito show Duas jogadinhas Bem rápidas Segura Boa galera Volta boa Tá? Carrinho bem padrão Uma volta legal Pra vocês poderem Ultrapassar o meu tempo Carrinho gostoso Vamos dar uma olhada lá Foi galera Tá aí galera Show o tempinho Tempinho tranquilo Agora O principal Galera Prestem atenção Vamos lá Vamos Jogar o carrinho aqui Vamos apertar o pause lá Galera Eu quero Essa foto Galera Beleza? Lá em cima vai estar escrito Brands Hatch Tomada de tempo 33 graus E o tempo Galera Pode usar o fantasma Que você quiser Contanto que a foto Esteja bem tirada E posta Essa foto lá no site Beleza galera? Vamos aos vencedores Do desafio Sena Vamos embora Galera Então vamos aos vencedores Do desafio Sena Primeiro parabéns Se vocês merecem Correram Se dedicaram E o campeão da série B É o nosso piloto Sidney Parabéns Sidney mandou muito bem E o campeão da série A Com bolha no dedo Diz ele Com muito treino Muita dedicação Monopique Tirou tempo Não sei da onde Cara Mas vamos embora Então é isso aí galera Rafa B Vai ficando por aqui Espero todos participando Todo mundo curtindo Se divertindo Principalmente Então é isso aí galera Fui But if you close your eyes Tchau 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 Tchau